O incêndio foi nessa casa na rua Castelo Branco, no centro de Enés Marques, perto das 9 horas da manhã desta quarta-feira. Bombeiros de Francisco Beltrão foram acionados para combaterem as chamas, mas a casa mista foi consumida. Não houve ferido e não tinha ninguém na casa no momento do incêndio. Agora a polícia vai apurar o motivo do início das chamas.